Em 2020, 535 crianças nasceram com sífilis em Sergipe e em mais de 20 anos, 930 mulheres já faleceram de HIV AIDS. Sobre infecções sexualmente transmissíveis, saúde da mulher e HIV AIDS, a gente vai falar agora com o doutor Almir Santana, que é gerente do programa aqui na Secretaria de Saúde do Estado, para saber alguns dados e também sobre tratamentos em relações a essas doenças. Doutor Almir, eu queria começar explicando para as pessoas o que é que são as doenças sexualmente, as infecções sexualmente transmissíveis. Bom, são infecções que a pessoa contrai através da relação sexual, sem usar o preservativo. Excetuando no caso do HIV, que pode ser transmitido de outras formas, como por exemplo, numa recepção de sangue, num acidente com agulhas e seringas, e a transmissão da mãe para o filho, as outras basicamente são transmitidas através de uma relação sexual, sem usar o preservativo. E esses dados dessas infecções, eles vêm crescendo em Sergipe, não é isso? Vêm, né? Crescem também, principalmente, porque a gente oferece mais o teste. Então, quando oferece mais o teste, você descobre mais. Pode ter esse dado que não tenha registro, por exemplo, de HIV. A gente fica desconfiado. Será se essa cidade está oferecendo o teste? Então, à medida que a gente oferece o teste, a gente termina descobrindo. O que chama a atenção, realmente, que é um dado muito ruim, é o aumento dos casos de sífilis em crianças. Crianças nascendo com sífilis. Aí é um dado péssimo para a saúde pública, indicando que alguém está errando aí. Falha no pré-natal, existem falhas da própria mãe, mas existem falhas também de acesso aos serviços. Existem falhas até do próprio serviço em si. Então, esse é que é um dado muito ruim, esse crescimento dos casos de crianças nascendo com sífilis e também crianças nascendo com HIV. São dados ruins para a saúde pública. Essa transmissão da mãe para o filho é chamada transmissão vertical, né? Vertical, é. Transmite quando há falha no pré-natal. Se fizer o pré-natal certo, usar a medicação profilática, aí o bebê nasce normal. Mas, por exemplo, descobre tardiamente que ela está infectada. O pré-natal começando tarde, tudo isso aumenta o risco do bebê nascer infectado. E aí, os testes estão disponíveis, nem sei, não sei se a população sabe que esses testes estão disponíveis para elas. É, os testes estão disponíveis na rede básica de saúde. Gratuito, teste rápido. O resultado dá em 20 minutos, aproximadamente. Então, eles estão aí, tá? Como é que ela vai numa unidade básica de saúde? Na unidade, e diz, quer fazer. Ok. No caso da gestante, é importante que o parceiro também faça o teste. Isso é fundamental. O pré-natal hoje não é só para a mulher. É para a mulher e para o parceiro dela. Envolvendo a família toda, né? O pré-natal, na verdade, envolve a família. Porque se os dois fizerem o teste, isso indica uma proteção para o bebê. Então, se, por exemplo, a mulher faz o teste de sífilis, está com sífilis, trata, e o marido não fez nada, ela vai reinfectar. Ela vai reinfectar e termina infectando o bebê. De acordo com os dados que a gente tem, existem algumas faixas etárias entre as mulheres que são mais preocupantes, né? As faixas mais sexualmente ativas, de 20 a 34, de 34 a pouco mais de 40, são faixas etárias sexualmente mais ativas. E me parece também uma faixa que o preservativo está sendo abandonado, vamos dizer assim, no relacionamento. Quando um desafio do uso da camisinha é quando o relacionamento se torna duradouro. No início usa a camisinha, mas quando o relacionamento se torna duradouro, é comum abandonar o preservativo. Porque cria o vínculo de confiança, termina não usando o preservativo. Mas precisa que os casais conversem muito sobre isso. A camisinha é fundamental. Nos relatos, nos atendimentos entre a população, é comum ouvir o relato de que o homem rejeita o uso da camisinha? É. E tem muitas mulheres, às vezes, que se acomodam a essa rejeição. Eu sei que tem o lado machista do homem, mas existe esse depoimento de mulheres que dizem, ah, ele não quer usar, o que é que eu vou fazer? Mas não é esse caminho, é dialogar, é conversar, que a prevenção é importante para os dois. A camisinha é a prevenção. Agora, vamos falar para as mulheres em relação ao tratamento. Como é que elas podem encaminhar o tratamento, caso descubram, né, a partir do teste, que estão com sífilis ou AIDS? Com sífilis, o tratamento é feito na Unidade Básica de Saúde. Existe a medicação, que é a penicilina benzatina, disponível. Com relação ao HIV, ela faz o teste, detectou que deu positivo ou reagente. Ela é encaminhada para o Semá, Siqueira Campos. Ou para o Ambulatório de Infectologia do HU. Então, ela é encaminhada e vai ser acompanhada. Ela vai fazer outros exames e depois começar o tratamento. E o tratamento tem que ser contínuo, não pode parar. Para o HIV, tem que ser contínuo. Para sífilis, não. A sífilis faz o tratamento e depois repete o exame para ver se houve o tratamento. Doutor Almi, deixa um recado, por favor, para as mulheres, né, para que cuidem da sua saúde. Faz esse chamamento para a gente. Ah, eu acho importante que as mulheres... As mulheres são mais cuidadosas com a saúde do que nós homens. Mas, é a necessidade de fazer os testes. Testes de HIV, de sífilis, de hepatite B e C. Procure a Unidade Básica de Saúde. E se está pensando em gravidar, faça antes o teste. Chame o parceiro para fazer. Assim, vocês terão um filho saudável. Tchau. Tchau. Tchau.